Olá meus amigos, minhas amigas tudo bem com vocês? Estamos aqui na Via Dutra, mas saindo dela Saindo dela aqui, vamos pegar essa alça aqui, essa pequena alça Que nós vamos rodar um pouquinho aqui por Barra Mansa Depois nós vamos para Bananau, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui em Barra Mansa Bastante tempo que eu não entro aqui na cidade Ah não, acho que vindo lá de conservatório, acho que eu passei por aqui ou foi Volta Redonda, não me lembro agora Agora não me lembro, não, acho que foi aqui mesmo Ah, sei lá Não me lembro O que importa é que hoje estamos aqui especificamente para filmar a cidade aqui, olha Vamos dar uma rodada aqui Vamos ali até onde é o centro, né Barra Mansa é uma cidade de porte médio, né, para grande Então, claro que a gente vai só, né, dar uma passada, né, não tem como pretender olhar tudo, né Nem com drone não dá para fazer isso Mas, né, a gente dá aquela espiadinha como a gente faz sempre, né O céu está meio cinza, né, meio esquisito, mas é uma névoa, né, que está aqui acima da gente, sabe Acima dessa névoa está um céu bem azul, isso é bem bonito Deu para ver ali na serra, sabe Mas, esse tom acinzentado assim, olha É por causa dessa névoa, né, essa barra Mansa Arrumar um lugarzinho para a gente fazer uma decolagem rápida aqui com drone, né Mas vamos lá para o centro, lá, né A espécie está mandando a gente virar aqui Eu vou virar Aqui a gente tem uma parcial aqui da cidade, ó Aqui a gente tem uma parcial aqui, ó Aqui a gente tem um lugar, né Aqui a gente tem um lugar que vai lá A gente tem um lugar que vai lá Fui pra quando que vem lines a gente vai lá Tá, aqui a gente tem um lugar que vem aqui E aí A gente tem um lugar que vem aqui Aqui a gente tem que ir reto. A gente tem que ir reto. É, aqui é a região central, se eu não estou enganado. As ruas mais estreitas, porque são mais antigas. São ruas que antes da cidade ter esse tamanho todo de hoje em dia. Aqui é a igreja matriz. Vamos ver se tem ali alguma praça ou algum lugar que dê para parar para a gente decolar aqui. Acho que é a matriz. Acho que é a matriz, vamos ver. Movimentado aqui o centro da cidade. Sábado, né? De manhã, a gente está um movimento. Vamos passar por aqui. Rotativo e tal. É, vai ser bem difícil de estacionar. Tem que ter um maluco, né? Gritando ali no meio da praça. Seja qual for a causa dele, ele está errado. Ninguém tem que ficar ouvindo os gritos dele. Mas, eu acho que sim, vamos ver. burgh, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mãe está no hospital Preciso salvá-la Eu tenho que ver onde eu vou agora Muito difícil de estacionar aqui Decolar então Aí que não tem jeito Por aqui então Deixa eu ver o que eu vou fazer da vida Vamos ver o que eu vou fazer da vida Dessa região central Que não vai ter como decolar Santa Casa Fórum Eu vou subir aqui Para a esquerda Para a direita Olha o tanto de gato ali Olha a gatalhada ali Gato ali Olha o tanto de gato Via interditada durante chuvas Vamos ter algum risco Durante chuvas Eu acho que eu vou fazer um voo daqui Se tiver onde parar Aqui está mais tranquilo É É voo realizado O local não foi o ideal Mas Não tenho tempo Para procurar um lugar ali melhor Sabe Tudo meio complicadinho Então Foi o melhor que deu para fazer Hoje Foi o melhor que deu para hoje Local ali Que eu decolei Aqui é o centro Que a gente está vendo Aqui para o lado de baixo Que é o centro Mas O morro ficou impedindo De ir para o Mais longe Então Tinha helicóptero voando Aqui também Eu achei até que ia da área restrita Então Foi Foi complicadinho De voar aqui Por isso que Vocês vão perceber Que o jeito das imagens Foi assim Mas Foi levantar Filmar E E E Pousar Não 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 fiz aquelas incursões Assim não Porque Não estava favorável Aqui as condições Olha que ponte bacana Eu filmei essa ponte Com drone Bem bonitona Bem bonitona Ponte Pense Pense É pense Esses arcos De concreto Eles fazem A sustentação Dos vãos Muito bacana Muito bacana Não vou pegar a ponte Não Porque senão Vai atrasar Para a gente Porque aqui A gente vai Para lá Não entendi O sinal Estava aberto Para mim Então O fluxo Vindo ali Não entendi Essa Ah Eu acho Que eu não podia Atravessar Para cá Não Podia Não Não sei Prefeitura Santa Casa Ai meu povo Aqui gosta de Gritar Viu Esse está Com alto Falante Eu Eu respeito Todas as religiões Vocês sabem Disso Mas as religiões Também tem que Respeitar as pessoas Não Só Não está certo Se não Ficar gritando Ficar coisa Obrigando Quem não quer Ouvir Eu ouvi Ai O mensageiro Faz a mensagem Se perder Primeira coisa Que é falar De Jesus Respeita Os outros Primeira coisa Primeira detalhe Mas foi só Um comentário A gente sabe Que isso ai É exceção Essas coisas Desse tipo Ai É exceção Mesmo Estamos aqui Tem um Prédio Que é antigo Que eu não sei O que que é Tem uma praça Bem bacana Arborizada É um parque Parque bacana Bem Bem bacana Mesmo Pelo jeito Fechado Ali Não sei Que coisa estranha De passar Aqui Não tem cancela Não tem nada Você tem que passar Pela linha O trem deve passar Bem devagar Aqui também Deve ser isso Bem devagar Que deve passar Passa pitano Com a luz acesa E tudo mais Como é que a pessoa Não vai ver Barra mansa Eu não Essa é uma cidade Assim que eu não Que eu não moraria Eu não gosto Do jeito Não estou falando Mal da cidade Só estou dando Assim Estou dizendo Que não combina Com o meu jeito Não é por ser grande Não Porque tem cidades Grandes Que eu gosto Tipo Juiz de Fora Barginha Pouso Alegre O próprio Belo Horizonte Eu gosto muito Mas assim Sabe Esse trânsito Tumultuado Assim Está vendo Uma coisa Não tem muita lógica Está organizada Na medida possível É porque a cidade Cresceu mais É uma cidade Que não foi projetada Para ter esse tamanho E agora faz o que pode É uma boa cidade Só para morar Eu não Realmente Eu não Não faz a minha vibe É uma cidade Que eu não moraria Por opção Assim Eu não moraria Por isso Mas é uma boa cidade Dá para ver Que é uma boa cidade As ruínas ali De uma Provavelmente De uma Garagem De manutenção De comboio Alguma coisa assim Um outro galopãozão Lá atrás Também abandonado E aqui É o nosso A gente vira aqui Olha o tanto D'água Que está vazando Ali Tanto de água Vazando Ali Hum Vamos entrar aqui No fluxo E aqui Se eu não me engano A gente vai pegar Aquela que a gente chegou Não Eu acho que sim Mez Amém 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 E aqui a gente vai saindo da cidade, né? Ali na frente já vai ter o viaduto por baixo da viaduta. A gente vai encerrando o vídeo aqui, pessoal, de Bahamas. Foi um vídeo assim meio corrido, meio estabanado, mas é o que deu pra hoje, né? Pelo menos o céu não tá mais cinzento como tava, dissipou aquela névoa do começo do vídeo, né? Grande abraço, pessoal. Eu vou filmar o trajeto daqui até Bananal. Quem quiser, acompanha aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus sempre. Tchau. Tchau. Tchau.